Fala galera, beleza? Mais um vídeo com o Jonathan Gonçalves aí. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bom gente, hoje eu vou estar ajudando a minha mulher a limpar e preparar um frango, a cortar ele todinho. Bom, vou deixar bem claro aí, eu nunca fiz isso, é minha primeira vez. Então vamos ver como que eu vou me sair. Ela está limpando a casa e eu estou ajudando no almoço sair, beleza? Mas antes de cortar o frango e limpar, vou deixar aquele recadinho. Se inscreva no canal aí gente, ajuda o canal aí, tá bom? Ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu faço, o canal está bem legal. E o principal, explode o botão do jóia galera. Dito isso, roda a vinheta! Bom galera, já estamos com o nosso frango na mão. Vou estar limpando a mãozinha agora, lavando as mãos. Cameraman, venha comigo aqui para baixo. E vamos preparar esse franguinho aí. Bom galera, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é abrir o saco, né? Acho que sim, parece. Bom, eu lembro que quando a minha avó fazia frango assado, ela furava o peito do frango para entrar o tempero. Então eu acho que antes, você tem que dar uma esfacada nele. No peito, toma, 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 toma. É, acho que é isso. Bom, vamos lá então. Vou começar pelo pescoço, gente, eu acho. Eu acho que eu comecei errado. Não foi, Júlia? Hã? Essas coisas acontecem. Bom, se não cortar, a gente quebra ele. Quebrou. E quebrou que eu vou limpar, né? O pazinho agora aqui, casinha é mais fácil, né, gente? É só cortar bem na juntinha aqui, ó. Ai! Cortei meu dedo! Mentira! Galera, é meio complicado, viu? Não é tão facinho como a gente pensa, não. Aí, ó, tirei a asinha já, depois eu vou limpar tudinho. A minha mulher faz com uma rapidez que, meu Deus do céu, viu, velho? Os pezinhos já estão aqui, ó. Vamos lá, gente. Eu acho que eu consigo. Bom, a outra asinha já saiu aqui completa, ó. Vamos lá. Chegou a pidona. Minha gata é pidona. Quando ela vem limpando o frango, meu Deus do céu. Bom, acho que é isso, né? Ixi, Maria, tem uns bagulho dentro aqui, ó. O que que é isso, amor? Meu Deus! Isso aí é a parte do frango. Banda sujeirinho com frango. Caraca, mano. Bom, uma coisa é certa. O cheiro tá meio estranho. Caraca, mano. Isso que dá. Eu não quero ter trabalhado no açougue, tá vendo? Tem uma franga batida na hora. Chegou tem pouco tempo. Ele tava vivo faz pouco tempo. Tá. Que coisa, hein? Isso aí é o cheiro natural no frango, tá? Ó, mais uma parte aqui. Onde coisa dentro, velho? Aqui é o bófilo, fígado, coração. Agora eu vou tentar tirar aqui o peito, né? Não sei como que é, não. Bom, eu vou abrir ele aqui. Não é assim, não? Tem que partir direto pra embaixo, porque tem embaixo. Rapaz, não é tão facinho, não. Tem que abrir também do outro lado. Bom. Rapaz, o negócio tá meio triste aqui, viu? Bom. Depunhei ele todo aqui agora. Agora eu vou por partes, beleza? Vamos lá. Vou começar com as partes mais... Mais simples, né? Eu acho que é a coxa. Galera, depois vocês dão uma nota aí pra mim, viu? Comente lá. De zero a dez, que nota que eu... Que eu tirei aí na aula de desonçar um frango aí. Agora já vou começar a tirar toda essa sujeira aqui, ó. Vou deixar limpinho, né? Tirar a pele. Fazer a limpeza dele aí. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o barulho de uma gata aí, pessoal? É a minha gata. Ela adora frango. Essas pelinhas aqui vai tudo pra ela. Mas frita tudo pra ela. Pra ela e pros nossos cachorrinhos do dobro, né, amor? É. Bom, acho que aqui saiu. Eu vou deixar aqui as partes que é pra gata, tá? Essas coisinhas brancas aqui, gente, tá vendo? Ó. Essas coisinhas aqui tem que tirar tudo, ó. Tem que ser bem limpinho, porque senão fica... Fica meio estranho o negócio. Caramba, a Joy, ela faz tão rápido isso aqui, meu. Tá bom, né, Joy, ó? Tá tão bom. Tá, então agora lava, né? Coloca na vasilha e depois você lava tudo, tá? Coloca primeiro na vasilha e depois lava tudo. Aí você lava tudo quando tiver tudo. Tá, então eu vou colocar na vasilha. Isso. Aí você lava tudo. Vou limpar a coxa aqui, ó. Vou tirar essa sujeira aí, essas peles aí, que eu mesmo não como. Não gosto dela, não. Tem gente que gosta da pele, né? Eu não gosto. Eu lembro que minha mãe era fascinada por pele. Minha mãe, ela gostava de pele. Minha avó deixava... Que nem torresminho pra ela comer. Eu não gosto. Um beijo pra minha mãe aí. Esqueci. Ela já faleceu faz um tempo. Acontece. Ela deve ficar me ouvindo de algum lugar. Pelo menos ela entrou dela em algum momento, né? É, sempre lembro daquela doida. A doida. A anticocha e a coxa já foi. Vou ir pra outra aqui agora. Nossa, também tem gente que faz isso com tão... Prática, né? E se acertar o nervinho aqui, ó. Ele vai facinho. Aí, ó. Acertei, tá vendo, gente? Ele corta facinho, facinho. Mas como é minha primeira vez, né? Não sei como que eu tô me saindo aí. Tá se saindo bem, tá? Ó. Acho que eu vou arrumar um trampo no açougue. Gente, galera. O próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês aí é desossando um boi, tá? Na próxima vez. Comprar um boi inteiro e desossar ele inteiro, então, Fabi. Deve ser mó creta, né? Se o frango tava sendo difícil, eu já limpo ele. Olha, eu tô coi. Vou fazer pra saber. Caraca, mano. Bom, gente. Tá ficando bom aqui, ó. Tá ficando bimpinho. Não, mas tá limpando direitinho, tá? Certo, ó. Tô tirando tudo que eu acho que é coisa feia e não presta pra ir pra panela. Tudo bom. Outra de coxa. Outra de coxa agora. Gente, lembrando vocês aí que eu estou com um canal do meu amigo chamado Relembrando o Passado. É um canal bem legal que eu gravo daqui da Bahia que eu moro agora em Rio Real, né? E ele mora em São José do Rio Preto lá no interior de São Paulo. A gente crescemos juntos na mesma cidade e tivemos a ideia aí de criar esse canal aí. Estamos falando sobre assuntos antigos, né? Relembrando o passado. Filmes, séries, desenhos, coisas antigas, comerciais antigos. Então o conteúdo tá bem legal, viu? Aproveitando aí se inscreve lá vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês conhecerem esse trabalho junto com o meu amigo, tá bom? Conto com vocês, hein, galera? Lembrando também que a Drica, a Danadinha tem o canalzinho dela SK8 Drica Ela mostra o dia-a-dia dela aí a baguncinha dela Um canalzinho bem legal também, viu, gente? O link também vai estar lá na descrição, beleza? Eu achei uns nervinhos aqui que eu tô tirando tudo Na verdade eu nem sei como tirar isso Aqui, ó Eita, desespero Calma, é só quando fazer, minha filha Ela sempre foi assim, né? Mas ela tem ração Ela tá pedindo É, gata é pidona, né? Gata não pode ver um Pode ver uma comida aqui É Ó lá, a vasilha dela tem um monte de ração Bom, galera, outra coxa já foi limpa Os pezinhos aqui praticamente tá limpo É do jeito que eu faço Vou separar a asinha agora A asinha não precisa tirar a pele, não Tá com pele em tudo Que é boa Limpinho Essa parte mais gostinha precisa, tá? Qual? Essa vai Então meu primeiro strike aqui, ó Essa aqui, né? Ah Isso, é mesmo É pra tirar isso aqui, gente, ó E essa pontinha Tava esquecendo Que é a pontinha da asa, tá vendo? Por que precisa tirar isso? Porque tem que tirar, né? Bom, eu tiro, né? Eu acho que ele vai ficar mais limpo ainda Mais limpo, né? Eu não como não Mas é assim, né? Tem que dar um Aí, gente Agora a coxinha da asa aqui Tô dando uma Limpadinha na pele Nossa, mas tem gente que faz isso aqui tão rápido Tão simples Aí, ó A minha mulher prepara em 15 minutos Mas é normal Tem o vídeo dela aí preparando frango, gente Vou deixar o vídeo dela no Na descrição também Pra vocês verem lá Como que ela faz Também tem prática já, né? A gente de São Paulo Eu mato até uma vaca, tá? A gente de São Paulo Estamos acostumados A comprar tudo limpinho já Tudo bonitinho Tudo na vasilhinha Entendeu? Poucas pessoas compram assim Inteiro pra fazer já A maioria já compra com ele Todo limpinho já Eu mesmo só comprava Frango limpinho Fala, galera Então Terminei aqui meu trampo Limpei o frango inteirinho Já tá aqui na pia, ó Ó Aqui ele está todo limpinho Tá vendo aí, gente? Ó A coxinha Deixei tudo limpo, ó Beleza? Os pezinhos, ó Tirei todas as longeirinhas, ó Tem que tirar o negocinho daqui Tem que tirar aqui, ó Onde ele pisa, né? Com a patinha As asinhas Tudo limpinho, ó Tudo muito bem limpinho Tá vendo, gente? Ó Então não é muito difícil, não Mas Você tem que fazer Devagarinho A carcaça É a que parecia ser mais difícil Mas você tem que fazer Devagar, tá vendo? Você deixa ele Bem limpinho aí, ó Tira tudo que for o quê? Sujeira E agora é só ir Pra panela Beleza, pessoal? O peito aqui também, ó Todo limpinho E aqui foi toda a sujeira Que foi arrancada Tá vendo? Isso aqui eu vou separar as pelinhas Vou fritar pro cachorro E pra Pra gatinha, né? Que eles gostam E é isso daí, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no canal Pra ajudar o Jonatas aqui E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Que eu faço, beleza? Confesso que foi a primeira vez Que eu fiz esse Esse Essa limpeza de frango, né? Cortei ele Porque foi como eu disse Em São Paulo A gente é acostumado A comprar tudo picadinho já Aqui não Aqui eu aprendi a limpar Então é isso daí, gente Se vocês gostaram Comentem lá Deixem um comentário pra mim aí E Vejam os vídeos E se inscrevam no canal Relembrando o passado E o canal da Drica Eu vou deixar tudo lá na descrição Vai estar todos os links lá, beleza? Então Tchau, tchau E até a próxima